Fala aí pessoal, beleza aqui o Valador, que estamos aqui para mais um vídeo do canal E bom galera, o que vamos gravar hoje? Hoje vamos gravar mais um vídeo aqui de tutoriais Não mais um vídeo porque já faz muito tempo que eu não faço um vídeo de tutorial Mas muitas pessoas me pediram que é sobre o vídeo do Undertale Last Breath 3 Muitas pessoas me perguntaram sobre como que eu passei, principalmente a No Rio A fase 3 No Rio, que você não ganha vida E eu vou ensinar para você, fazer mais ou menos um tutorialzinho aqui sobre como vocês conseguem passar Eu vou ensinar também alguns truques que vocês não sabiam, provavelmente vocês não sabiam E eu vou explicar nesse vídeo aqui, vou estar ensinando dicas, truques e tudo mais Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, vou pegar o vídeo aqui Lembrando que para fazer esse vídeo eu estou usando a minha gravação do Undertale Last Breath Para mostrar para vocês sobre como que eu passei, tá? Eu vou mostrar exatamente tudo o que eu fiz para tentar passar Eu peguei o vídeo que eu consegui passar sem ganhar vida no jogo Mas enfim, vamos lá começar Eu vou deixar em câmera lenta para vocês prestarem atenção mais ou menos como vem cada parte A primeira parte é bem fácil, o esquema é você ficar nesse canto direito aqui Nesse canto inferior direito, é só nesse canto Que é essencial você ficar nesse canto por causa que vai vir os ossos E aqui você vai para a direita para a desviada do Gaster Blaster E depois eu vejo outro Gaster Blaster do canto de cima E tem uma coisa muito curiosa aqui Existe um truque aqui que eu acabei descobrindo vendo outros vídeos de outras pessoas passarem E quando você fica exatamente mais ou menos nesse ponto aqui, onde eu estava Mais ou menos no pé do Sans Tem um ponto que quando você fica... Ó, você tem que ficar no meio dos Blasters, detalhe Você tem que ficar no meio desses dois Blasters aqui para você não tomar dano Mas, simplesmente quando você fica parado nesse ponto Você não toma dano Você simplesmente não toma dano Eu tomei esse dano por causa do Gaster Blaster que me acertou Mas se você ficar simplesmente parado, você não toma dano Isso é provavelmente um bug do jogo Eu não sei se o criador corrigiu esse bug Mas provavelmente ele iria fazer uma outra versão E vai corrigir esse bug, então aproveite enquanto tem esse bug Porque esse bug é realmente muito apelão, sério Meu Deus do céu, mas tá, enfim, vamos continuar Nessa parte, você tem que ficar mais ou menos no meio, tá? Você tem que ficar preparado, você tem que ir direto pro meio Por causa dos bones, né? Dos bones que estão menos Aí, meio que o controle inverte, né? Quando você bota pra cima, você não pula Agora é o botão de baixo, né? Porque inverteu, agora você tá de cabeça pra baixo E você tem que pular, né? Nos bones, né? É meio que um ataque simplesinho Mas eu recomendo, eu não sei como eu fiz pra não tomar dano nesse ataque Mas, né? Eu acho que foi sorte Olha, eu não tomei dano em nenhum dos ossos Então é possível não tomar hit nessa parte Essa parte não tem muito segredo Não tem muito segredo pra explicar É só você ir pegando a prática com o tempo, tá? Porque vem ossos embaixo, aí vem outros ossos em cima Depois de um tempo Aí você vai pulando, você vai pegando a prática da... Dos negócios, né? Pelo menos quando vai pra direita Nessa parte que vai indo pra direita Eu uso esse esqueminha de ficar indo sempre no cantinho da direita Né? Ficar pulando é mais ou menos assim, ó Como eu tô fazendo Aí depois de um tempinho você pula direto Tudo, né? Direto Que acabam os bônus E essa parte Essa parte, gente Essa parte provavelmente é a mais complicada da fase inteira A mais complicada da fase inteira E eu vou explicar o porquê Nessa parte É meio que inverte a tela Mas você pensa Ah, muito fácil, né? Inverte a tela só Mas tem um problema Quando inverte a tela Os controles também invertem Ou seja, você vai ter que descobrir qual botão que vai pra esquerda Qual botão que vai pra direita Eu vou explicar Nessa parte vai inverter a tela mais ou menos pra diagonal Se não me engano Ó Vamo lá, vai inverter a tela Aí vai, já vai vir os bônus embaixo Eu recomendo que você pule antes de inverter a tela Ou você pula Né? Quando os bônus fiquem Mas eu recomendo que você pule antes de vir os bônus Antes de vir os ossos Aí depois disso Meio que você vai inverter e vai pro outro lado Aí que é o problema Mas fica o negócio Vai vir dois Gaster Bastards que vai tirar em você Tá? Um que vem mais ou menos aqui, ó Embaixo de você E o outro que vem em cima É... Você vai ter que descobrir mais ou menos Qual botão que vai pra esquerda e pra direita Tanto faz os lados O que importa é você sobreviver Aí você faz o seguinte Você também tem que encontrar o botão de pulo, tá? Você tem que apertar em um dos botões Pra... Qualquer um dos botões pra saber qual é o botão de pulo Beleza? Ó Nessa parte Ó, recomendo que você pule Antes da tela inverter Né? Porque se você não pule antes da tela inverter Já é um problema que você pode acabar tomando dano Mas... Mas eu recomendo que você faça isso Depois você pulou Aí mais ou menos diverte... Aí nessa parte diverte a tela de cabeça pra baixo Tá? Literalmente Agora... Quando você vai pra esquerda Vai pra direita Quando você vai pra direita Vai pra esquerda E agora o botão de pulo É o botão de baixo Tá? Então nessa parte Vai vir ossos E embaixo e em cima Então o que você tem que fazer? Você vai ter que ir pra esquerda Você vai ter que apertar o botão de esquerda Que vai pra direita E na hora que vir os ossos Você pula Tá? Simplesmente isso Depois você volta Você volta do lado normal Onde você tava, né? Aí só vai vir Gaster Baster E o segredo é só pular pra cima Só isso, tá? Depois de passar essa parte É meio que mais tranquilo Eu não preciso nem explicar o segredo dessa parte, tá? É muito fácil Não tem segredo Tá, agora o problema é meio que essa parte Essa parte vai ser um pouco complicada de explicar Meio que vai vir É Gaster Baster Que vai atirar você, né? Conforme você vai andando Eles vão meio que Né? Eles vão meio que mirando em você certinho Então nessa parte Que eu recomendo você fazer Que você vai tudo pra esquerda, tá? E também É... Na hora que os Gaster Baster Virem atirem em você Você simplesmente vai pra direita Só um pouquinho, tá? Não vai tanto pra direita Porque senão você pode acabar Se emboibando inteiro Você é uma palavra que eu acabei de inventar agora Emboibando Você não vai tanto pra direita Só vai um pouquinho, ó Mas também você Tenta ficar menos próximo assim Da... Os Gaster Baster Vou atirar, ó Depois você vai pra direita E aí agora a telinha Agora vai vir os ossos em cima e embaixo, né? Aqui tem duas formas de você desviar deles Tem essa forma aqui que eu usei no vídeo Que é você meio que fazer o... O esquema do munho de vento Que assistiu o Core Sabe do que eu tô falando Ou você pode simplesmente fazer o... Já que eu não sei como é que explicar Como é que faz aquele negócio É meio que você vai... Tipo, quando vem os bons em baixo Você vai descendo Aí depois você sobe No outro lado Mais ou menos roda a roda de kit Eu acho que vocês já entenderam Aí vai vir Gaster Blaster Na direita E em cima Tá? Quando eu venho pra direita Você se desviando Tem um segredo E aquele Gaster Blaster ainda me deu dano, hein? Vocês podem ver Que aquele Gaster Blaster foi... Maldito Aí, ó Apareceu em cima Você simplesmente fica... É... Não... Em qualquer lugar que não seja no meio E aqui meio que é mais tranquilinho Né? O problema é você não conseguir... O problema é você conseguir desviar desse ataque É só você ir pulando Não tem muito segredo esse ataque Eu posso até passar um pouquinho aqui Aí agora inverteu a tela Só que os controles não inverterem Então botou de cima Ainda é o botão de pulo, tá? Então você continua pulando Não importa o que acontece Você tem que continuar pulando Beleza Essa parte aqui é meio tentativa e erro Tá? Mas como eu estou aqui para ensinar Então eu vou ensinar pra vocês O segredo é você ir dos cantos centrais Eu preferi pra... É... O segredo é que é pra esquerda Só isso É, e pra esquerda Canto central esquerda ou direito Tem duas opções Mas tanto faz Aqui você... Aí tem o... Os Gaster Brass que você atira em forma de X, né? Você fica no mesmo lado Aí depois você muda o lado, né? Você muda o lado porque eles vão atirar em você na sua fuça Aí você continua parado Você fica no mesmo lugar Aí você muda de um lugar Tanto pra... Agora você pode aplicar o central Tanto da esquerda Quanto da direita Tá? Só tem duas opções E aqui Nessa parte é meio que... Até que é bem... Bem tranquilinha essa parte Não tem muito segredo Não preciso nem explicar o segredo Mas vai vir o Gaster Brass no canto esquerdo No meio E na direita Você tem que... Você tem apenas duas opções Ou você escolhe Ir pra esquerda ou pra direita Só que tem que ser rápido Porque senão, né? Os Gaster Brass podem atirar na sua fuça Aí não tem muito segredo É só você ficar parado Né? E ir desviando aí da... Dos... Dos bombs Até que é bem fácil Eu só tomei dano de burro mesmo Realmente Tá Agora essa parte Ela é um problema Simplesmente pras pessoas Principalmente pras pessoas Que querem passar É... A fase 3 Sem ganhar vida, tá? Ela é uma das partes Um pouquinho complicada De passar Se você tomar dano Acho que é possível Passar se tomar dano Mas É má... Essa... Essa parte é mais RNG É mais sorte Mais ou menos E eu vou explicar o porquê Até rimou Ó Essa parte Ó Dá pra perceber que essa parte É meio sorte, tá? Eu tomei só Dois daninhos ali Só E é nessa parte Essa parte É meio complicada Porque ela inverte O seu lado Ela inverte do lado que você tá Só que não inverte os controles Então pra você seguir a melhor Então pra você seguir a melhor Eu recomendo que você Meio que Se entorte Assim mais ou menos É o modo mais fácil Que você conseguir Se evitar Os Gaster Blasters É meio difícil Não tô mandando essa parte Se contar que tem Tem alguns Gaster Blasters Que vem tipo É mirado Sortinho pra você Então é É muito complicado Beleza Essa parte aqui Ela é meio Meio Como eu posso dizer É meio complicado De desviar dos ataques Tá? Mas aí vem tipo assim Duas mãozinhas Uma na direita E uma na esquerda Você escolhe o lado Que você quer ir Tá? Aí você vai do lado Do pé do Sun Tanto do pé esquerdo Que do pé direito Aí você tenta Ficar o mais longe Possível das mãozinhas Que eu vi agora Aí você vai indo Pra baixo E pra cima Simplesmente isso Até acabar Na hora que você bater No teto E bater também No outro No chão Aí você se veja Pra cima Vai pra baixo E vai fazendo isso Beleza Essa parte Ela não é tão difícil Tá? Ela é realmente bem fácil Aqui ó Não tem segredo Aqui você simplesmente Pula pra cima Né? E aqui ó A parte dos bônus É impossível Você não tomar dano É literalmente impossível É literalmente impossível Mas quando eles invertem Então o botão de baixo Pula Né? Só o botão Acho que é só o botão de baixo Que inverte só Acho que é só o botão de pular E de baixo que inverte mesmo De resto Eu acho que Né? É Mano é muito complicado De não tomar dano aqui Quem não toma dano Ó É verdade Tem essa parte Nessa parte Eu recomendo Que você fique Você tente ir pra baixo O mais rápido possível Por causa dos Gaster Blasters Não recomendo que você vá pra cima Tá? Porque senão Você tem uma boa chance De tomar dano Mas Toma aí né? Eu fiquei com 30 de vida Nessa parte Eu tava com expectativa De que eu ia passar Né? Aí nessa parte É mais tranquilo Só vem mais Gaster Blaster Atirando em você Essa parte Tomei um pouco de dano Mas Não tem diferença Alguma E foi assim Que eu passei O Undertale Last Breath 3 Exatamente Realmente é bem complicado Tá? Mas com o tempo Você vai pegando jeito Tá? É só tentativa e erro É só você ir aprendendo Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aliás Apesar de ele ser Apenas um tutorial Espero que tenha ajudado você Se vocês gostaram Nesse vídeo De que achasse o like Que é super importante No canal Se inscreve no canal Caso você não for inscrito Ativo Sendo notificações Porque é vídeo diário Quase todo dia Aqui no canal Memes E é isso pessoal Um tchau E é isso pessoal